E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online para mais um vídeo sobre o mistério do desaparecimento das coisas. No vídeo que eu postei ontem, na quinta-feira, beleza? E eu falei que viria aqui novamente, só que de uma forma diferenciada. Bom, eu gravei o vídeo no PS4 primeiro, se você não viu, eu vou colocar no final desse vídeo, então assista esse, mas você tem que assistir o outro para você entender. Como vocês podem observar aqui, eu já tentei lá, tá vendo que o meu APC tá parado lá, eu tô no PC, então eu vou tentar no PC para saber se no PC também acontece. E aconteceu, provavelmente no Xbox One também acontece. E se você for da antiga geração, por favor, faça, vai lá no online, sozinho, não precisa nem de amigo, vai lá e faz o teste para saber se acontece. Vem aqui nos comentários desse vídeo, ou vai lá no meu Discord, que tá tudo na descrição e fala, Dinata, eu fiz na antiga geração e realmente aconteceu. Bom, o negócio é o seguinte, eu vou fazer primeiramente aqui no online e eu vou pedir o Submarino, que é aquele Submarino que todo mundo conhece. E depois a gente vai lá para o offline, porque no offline, se não acontecer isso, a gente consegue ver o que tem ali embaixo. E o que eu acho disso, galera? Pode ser um mistério? Pode. No GTA, olha esse pôr do sol, cara, que coisa maravilhosa. Pode ser um mistério ou algo novo? Sim, mas eu não sei se a Rockstar vem implantando coisas novas em questão de easter eggs no jogo, mas se isso tá acontecendo no online, pode ser que ela tenha, com essa atualização do bunker, ela tenha mexido no jogo e deixado essa falha. Pode ser uma falha isso aí, entendeu? Pode estar acontecendo, porque é só nesse ponto que acontece. Se você for em outro lugar, pelo menos até agora não foi descoberto, apenas nesse ponto. Deixa eu pedir aqui, pra gente ir agilizando. E assim, vamos conversar. Eu tô tentando, nesses vídeos, dialogar com vocês aqui, pra gente tentar chegar a uma conclusão do que tá acontecendo. Então, o que pode tá acontecendo é isso. Olha lá, é o craque, né? Pode ser que a Rockstar... Deixa eu ver onde eles deixaram. Eles deixam perto aqui, ó. É, não tá tão perto. Eu vou ter que ir lá buscar. Então, pode ser uma falha, porque a Rockstar atualizou o jogo, né? E tipo assim, eu não... Ela não mexe no offline, ela mexe hoje no online. No offline, ela não faz nada. Mas no online, ela sempre tá mexendo. Então, pode ser que essa atualização, por ter instalado o bunker, por ter feito uma mudança, assim, algo novo dentro do jogo, né? Não foi que nem o Maze Bank. Não tinha nada no Maze Bank. Eles foram lá e construíram escritórios no Maze Bank. Então, ela colocou algo dentro do jogo. E se você não sabe, o bunker, ele fica debaixo do porto. Não fica, por exemplo, você entra ali na fazenda, você entra nas localizações. Eita! Foi atropelado, moleque. Eu já perdi o AP, então eu vou ter que pegar um carro aqui. Ah, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Sai daí. Então, o bunker, ele fica localizado. Se você... Aqui no PC, a gente localiza ele só no lugar. Que é embaixo do porto. Tá lá o bunker. Então, possa ser que essa atualização tenha mexido no jogo. Tenha ocasionado alguns bugs no jogo. Então, se isso... A Rockstar vendo isso daí, provavelmente ela vai remover. Então, se for um bug. Mas se for algum mistério, um easter egg, vai continuar no jogo. Eu comentei no meu vídeo passado que existe um lugar no mundo que chama Triângulo das Bermudas. E muitos falam, não sei se é mito, se é lenda, se é história, se é realmente a verdade. Que os barcos que passaram ali, aviões que passaram ali, sumiu. Sumiu. Desapareceu. Simplesmente sumiu e desapareceu. Ou será que é um... Alguma referência a isso? Não sei. Acho que... Pra Rockstar colocar isso agora, seria meio estranho. Então, é aquilo, né, cara? É um... A gente vai saber mais pra frente o que realmente é. Mas, na minha opinião, agora, agora, nesse momento... Eu não tinha nem pensado isso no primeiro vídeo. Eu acredito que seja isso. Né? Que a Rockstar, ela tenha mexido no jogo, no online. E tenha ocasionado alguns bugs. E, provavelmente, se for bug, isso vai ser corrigido. A gente vai saber depois. A gente vai tentar revelar depois. Ah, não tem mais nada lá. A Rockstar atualizou o jogo. Não tem mais nada. Ainda mais no online, né? Que mexeu nesse online dela. Se for algum defeitinho nesse online, ela fica doida, né? Que é a fonte de renda da Rockstar, né, mano? Os caras não precisam fazer jogo, não. É só atualizar o GTA online que os caras faz grana pra caramba. Então, beleza. Eu vou pegar aqui o... O submarino. Quando tiver mais ou menos lá perto... Bom, pessoal. Ó, já tô aqui bem próximo. Eu vou ficar aqui em primeira pessoa. Que eu acho que vai dar uma... Um tchanzinho a mais. Aqui não parece ser um lugar tão fundo. Eu tava vendo ali... Se você vem pela terra... Que eu tô vendo aqui pela água. Se você vem ali pelo canto, né? Da ponta. É onde o negócio te joga. Não parece ser um lugar tão fundo. E... Vamos ficar aqui em primeira pessoa. Mano, se eu fosse aqueles caras troll... Vai vídeo troll. A hora que eu tiver chegado lá, eu botava um... Um animatronics aí pra dar um susto em você. Mas não vou fazer isso não. Pode ficar tranquilo. Nossa, aqui tá bem escuro, hein, mano? Caraca. Ó, agora... Eita, o que aconteceu? Verifique se o celular... Ah, tá. Ó a mensagem do Samion. Bom. Em primeira pessoa... Tá um pouquinho escuro. Né? Terceira pessoa não tá tanto escuro assim. Caraca, moleque. Tem ali, ó. É ali, é ali, galera. Ah, eu vou assim, mano. Assim tá melhor, hein? Assim tá melhor, hein? Será que eu vou conseguir chegar perto? Nossa, parece que não tá funcionando direito não o negócio. Olha lá. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Cara, esse jogo é... Esse jogo é coisa de maluco, malandro. Olha, por baixo não acontece nada. Por baixo não acontece nada, mano. Caraca. Caraca. Ó, tô... Estamos aqui, ó. Até sumiu a marcação, porque... A gente tá praticamente no ponto, galera. Vamos botar aí em primeira pessoa. Manda um barulho de passarinho aqui, malandro. De cobra, escorpião. Aqui é complicado. Interior de São Paulo, maluco. Parou. Onde eu tava gravando o vídeo, tava uma grita aí aqui em casa, cara. Sumi. Que que tem ali, cara? Nossa, galera. Só pra você ter noção, ó. Olha lá o submarino, onde tá? Caraca, moleque. Bom, tive uma ideia excepcional agora. Excepcional. Bom, vocês viram aí que... Eu fui por baixo, demorou. Não deu pra gente ver nada. Eu fui transferido pra esse local. Nós temos no PC, galera, um mod que tira toda a água. Toda a água. Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou... Vou instalar esse mod aqui. E a gente vai pro offline. Pra ver o que que tem ali, cara. O que que tem ali, mano? Infelizmente, não tem como aqui no online. A gente não tem os recursos que eu tenho lá, cara. Não uso mod no offline. Inclusive, eu tenho dois GTAs. Só pra você ter noção no PC. Entendeu? Tem um que só tem mod. E esse aqui que eu uso só pra fazer vídeo no online. Demorou pra sumir, cara. Mas sumiu. Mano. Volto a falar. Será que é um bug? Será que... Não sei, velho. Ó, pra gente ir pro PC antes. Não sei se vocês sabem. Mas essa região aqui, ó. Tem dois easter eggs. Tem o que... Aqui, ó. Mais ou menos. Tem uma nave alienígena afundada. Já mostrei em vídeo. E essa região aqui, ó. Essa aqui. Bem nessa ponta. É onde o assassino do infinito jogou os corpos das vítimas. Tá aqui, ó. Nesse local aqui, onde tá... Os corpos. Eu posso até mostrar pra vocês aí. Quando a gente tirar a água. E aqui tá acontecendo esse fenômeno. O GTA. Então vamos lá pro PC. Vamos tirar toda a água pra ver. Bom, pessoal. A gente tá aqui no offline. Como vocês podem ver aí, ó. Sem água. O ponto fica aqui, mais ou menos. Certo? Vamos ver. Será que aqui também vai acontecer, cara? Tá sem água. Tá sem nada. A gente vai saber o que tem aqui no fundo. Olha, rapaz. Um avião aqui, ó. É onde caiu o avião, cara. Nossa, jurega. Será, rapaz? Tem um avião caído aqui, galera. Olha lá os destroços aqui, ó. Turbina. Mano. Vamos ver se bate com o ponto que tá... Olha, é um... Caraca. Que isso? Barulho é esse? Barulho é esse? Caraca, que barulho é esse? Ah, maleta. Acho que é aquela maleta de dinheiro, né? Sempre tem uma maleta aqui, né? Sei lá, mano. Caraca, tem um avião caído aqui, mano. Mas o ponto é pra cá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, que diabo é isso, mano? Se eu não me engano, é aquelas missões do Franklin, que você pega uns esqueminha no mar, né? Acho que no offline tem isso. Vamos ver se realmente é, né? Que diabo é isso, cara? Mano, o que que é isso, cara? Ó, o ponto que some no online é mais ou menos... É praticamente aqui, véi. Não, cara. É realmente, é aqui, ó. Realmente... Caraca, moleque! Que que é isso, cara? Mano, eu tô impressionado, véi. Caraca, galera! Eu tô impressionado, mano. Que que é isso? Mano, eu tô impressionado. Não tem nada aqui, ó. Eu lembro? Olha, é a peça da nave. É a peça da nave ali, ó. Ó. É a peça da nave. Mas aí continua ainda. Provavelmente deve ter outra peça aqui. É a peça da nave, mano. É aqui, ó. É a peça da nave. Caraca, será que isso aqui tem alguma coisa a ver, galera? É a peça da nave que você constrói o carro. No offline é a peça da nave justamente próximo ou no mesmo ponto lá no online que some os veículos. Cara, eu não vou comentar nada. Eu não vou falar nada. Sinceramente, deixar pra vocês aí. Tá estranho. Porque justamente aqui, ó. Onde tá o avião caído. E aqui, esses barulhinhos aí é a peça da nave. Mas a primeira, teve uma que eu peguei aqui dentro, né? Isso aqui já tá no jogo desde o início do jogo, tá? Só pra avisar vocês. Ó, vamos vir aqui no ponto, ó. Tô aqui, ó. Não era mais ou menos aqui que afunda o bagulho? Que some? É essa região aqui, ó. Que some. Depois vocês comparam com o online. E sem água tem um avião caído. Maluco. Bom, galera. Vamos esperar. Como eu falei no vídeo, pode ser que devido às... Aqui não vai sumir, ó. No offline não vai sumir. É coisa do online isso aí, ó. Devido... Essas atualizações. Pode ter bugado. Pode ter mexido nisso daí. Mas eu não sei, mano. Não sei. É... A nave caída. Algumas coisas acontecendo. A Rockstar colocando isso daí. Uns falaram que era a missão e tal. A missão secreta do bunker. Não sei, cara. Não sei. Bom. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Achei muito estranho. Muito estranho. Porque tem um avião exatamente no ponto. Onde some lá no online. Não sei o que que é isso, cara. Bom. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral por assistir. Até uma próxima. Uff. E fui. E fui.